Múda reto cozinha 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 Muda a rede do Cusica 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 Me rir para o pular deita 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 Utkar e chalata hai Raja hai maha neshu 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 Raja é mahani, suraja é mahan Raja é mahani, suraja é mahan 将itor mahani, suraja é mahani, suraja é mahani, suraja é mahani, suhas chiang Transcrição e Legendas por QTSS Raja é Mãe, Surajá é Mãe Raja é Mãe, Surajá é Mãe